Oi, eu sou a Bruberry e hoje eu vou mostrar pra vocês a atualização do melhor save file pro The Sims 4 e também mostrar pra vocês o porquê ele é tão especial e tão bonito. Mas antes disso, todo mundo sabe que irá lançar uma nova expansão pro The Sims 4 e deixa eu dar essa dica pra vocês. No Instant Gaming existe uma variedade de expansões, pacote de jogo com promoção. Antes de já ir comprando no EA App, dá uma comparadinha como que tá o preço no Instant Gaming. Ai Bru, mas eu tenho medo, será que é original? Então pessoal, não precisa se preocupar com isso, porque é original. Você vai comprar o jogo no Instant Gaming e vai receber uma chave. Essa chave você irá copiar e colocar no seu EA App. Inclusive o The Sims 3 é bem barato por lá. Eu vou deixar o link na descrição, não esquece de usar meu link pra dar uma ajuda aqui pro canal também. E é isso, qualquer dúvida pode me chamar que eu ajudo vocês. Tem o servidor no meu Discord na descrição. No caso do dado, agora eu vou mostrar pra vocês porquê esse save é tão legal. Porque além de as construções do Plumbob Kingdom serem incríveis, né? Vocês todos já sabem. Também tem a questão de que ele edita o mundo. Vocês estão vendo tudo isso daqui? Essas flores, essas plantas, esses detalhes, sabe? Ele deixa mais enriquecido o mundo e é ele que adiciona. Inclusive ele acabou de editar os dois últimos mundos que lançaram. O da expansão Paixão à Vista e também Tomarangue. Então tá completíssimo. E gente, as casas dele são um amor. Eu adoro. E tem muitos lotes comunitários, que é bem legal desse save também. Eu vou mostrar por dentro rapidinho da casa que ela tá. E olha que legal, você pode usar a expansão Aluga-se pra colocar pra alugar essa casa aqui. Ou se você quer morar nessa, vice-versa, né? E olha que linda, é muito cheio de detalhes. Bru, é um save pesado? Pessoal, com o tempo pode ir ficando pesado. Se teu computador é muito fraquinho, eu particularmente não indico baixar, sabe? Porque ele edita muita coisa. Mas testa, vai. Testa. Não custa nada testar aí no seu PC. Enquanto eu vou mostrando aqui, também já vou sanando as dúvidas de vocês. Precisa de todos os pacotes? Como vocês podem ver, sim, né? Pessoal, é muita coisa. Então você vai precisar. Vamos agora para os novos mundos. Dar uma olhadinha, né? Os novos mundos que ele editou. Pra vocês verem como que tá. Que no caso é cidade, namorada e Tomarangue. Eu vou pra Tomarangue primeiro, porque eu acho lindo. E olha só como que tá, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui, um local de casamento. Mas olha isso, gente. Pelo amor de Deus. E não trava. Vocês estão vendo que não trava. Apesar de ser um mundo muito bem editado. Com várias construções, não trava. E eu já trouxe save pra vocês no canal. O meu PC até que é potente, assim. Não é? Ou melhor. Mas já travou que era tudo editado, o mundo. E não era tão bonito quanto o do Pão Bob, viu? Então vale a pena baixar. Testa aí. Dá uma testadinha. Ai, não deu? Exclui. De boa, gente. Vocês não podem ter medo de testar. Qualquer coisa é só reparar o jogo e tá tudo tranquilo. Não precisa ter medo, não. Mas ele é lindo, né? Por fora, cara. Lembra muito da Tailândia. Vocês não acham? Muito lindo. Eu fico chocada. Fico chocada. E aí, né? O mundo vai adicionando mais coisinhas pra ficar mais legal e tal. Ficou bem bonito aqui. Lindo. Já era lindo, né? Essa parte. Então, ficou maravilhoso. Maravilhoso. Super colorido e tal. Esse não tá lindo, gente. Maravilhoso, né? Muito bonito. Ai. Sério, não dá. É muito lindo isso aqui. Pelo amor de Deus. Os lotes... Hoje em dia os lotes são super dispersos e cheios de papel. Celão, né? Isso não me incomoda, mas quando eu tô tentando encontrar as casas pra mostrar pra vocês, acaba me atrapalhando, sabe? Então, eu fico um pouco perdida. Mas, ó. Mais uma construção aqui. Linda. Olha só pra fazer aquela pensão, gente. Maravilhoso. Oi. Essas construções são coisa mais linda. Sem filtro, né? Pra vocês não falarem que é o filtro e tal. Coisa mais linda. Deixa eu só deixar mais cedo pra ficar bem... Enfim. Pera aí que eu tô com os mods. Então, vocês sabem como fica o jogo, né? Olha só. Meu Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, você já sabe, né? Quer casar? Quer fazer um casamento escandaloso? Gente, olha esse lugar. E tem vários outros lugares que ele coloca pra casar. Principalmente, sabe onde? Lá naquele mundo que veio as histórias de casamento. Que é... Eu esqueci o nome. Que é baseado na Itália. Eu esqueci o nome. Eu já vejo aqui, ó. Tem várias coisas pra casar nesse mundo aqui. Que é lindo, inclusive. Deixa eu ver se eu acho tartosa. Vamos em cidade de namorada? Agora vamos num lote comunitário de novo. Porque, sim. Uma boate. Que combina muito, ó. Tem uma boate aqui. Uma academia. Massa. Muito bonito. E uma praça. Que é bem legal. Vamos na boate. Porque... Ai, eu adoro boate, assim. Ih, vocês estão me pedindo sempre bruto? Vai voltar a gravar o Viva Negra? Então, deixa o like antes dessa resposta. Pessoal. Eu juro que eu vou tentar voltar a gravar. Mas eu vou esperar a nova expansão sair. Porque tem tudo a ver com esse desafio. Então, sabe o que eu vou fazer? Um episódio ali, dois. Do Viva Negra. Só com em cidade de namorada. E eu vou tentar inventar uma história. E depois a gente volta com o episódio número um dela. Lá no cidade de namorada. No novo mundo, tá? Fora de cidade de namorada. Quero voltar. Vou me organizar, tá? Vai dar certo. Vamos me organizar. Não vou prometer. Ah, eu vou conseguir, tá? Mas eu vou tentar. O legal, olha só. Que é uma boate bem... Cagadinha, né? E tá bem ruim aqui o tempo. O que acaba sendo um pouquinho difícil pra gente enxergar. Mas olha que lindo. Meu Deus, muito lindo. Olha que colorido. Pra tirar foto, gente. Desfoca aquele fundo tudo colorido. Se não fica a coisa mais linda. O meu jogo tá tudo bugado. Não tá nem mais pausando. Meu Deus do céu. Ó, ó. Tô tudo dando pausa. Uh, modis. Modis. Vocês fizeram isso comigo. Não, não, não. Enfim. O que é legal aqui... Vai ficar passando, né? Se morrer, morreu. O que é legal aqui é que tem uma conveniência. Então, ai, saiu da balada. Tá com fome. Vem pra conveniência. Eu vou deixar paredes baixas aqui pra gente ver direitinho. Mas a balada em si tá aqui, tá, galera? Olha que linda. Nossa, amei. Caramba, aqui em cima tem salas e tal. Muito legal. Escurona. Balada. Balada. E aqui tem o bartender aqui embaixo. Gostei que é aqui embaixo, né? E aqui, pessoal. Lindo. Aqui é a discoteca. Vai ter que contratar um DJ, pelo jeito. Ai. Pra mim, sempre é meio bugado essa questão de DJ, sabe? Me irrita. Mas... Olha que lindo isso aqui. Mas é isso. Provavelmente vai ter que contratar um DJ. Não sei também se o meu jogo tá bugado. Vou ter que atualizar. Mods e tudo mais. Mas eu gostei muito que, tipo, é do ladinho de uma conveniência. Então, tu passa aqui. Come ali uma coisinha. E é isso. Tchau. Não tô conseguindo clicar em nada, né? Olha só que lindo. Ele colocou, eu acho, aquelas tendinhas lá de tomarangue. Não tenho certeza, tá? Não posso falar. Mas, ó, tem aqui o espetinho. Ficou mais vivo, sabe? Dá pra sentar aqui também. Não é só um objeto. Dá pra sentar. Então, ficou mais vivo. Se o DCMIS não tivesse tão vazio hoje em dia, isso daqui estaria lotado de gente. O que é muito legal. Amei, amei, amei. Aqui é um restaurante. Eu acredito que é outro lote pra ir, né? Acredito que é uma construção aqui. Ou é papelão e ele fez tudo isso. Mas eu acho que é lote, gente. Desculpa, eu sou muito ruim entre conseguir... Mas é papelão, ó. Caramba. Tá muito bonito. Ele deu uns tia mais ali. Tá lindo. Ô, meu Deus. Isso daqui é construção, viu, gente? Ó, uma casa já, tá? Bem estilo mexicano, né? Lindo. Maravilhoso. E combina aqui com os alredores. O que eu adoro. Muito bonito. Deve estar podre de rica essa casa. Aqui temos mais uma casa que também tá linda. Com o mesmo estilo. Adoro isso de seguir o mesmo estilo. Perfeito. Ó. Essa casa e essa aqui, mesmo estilo. Maravilhoso. Amo. Olha só que legal. Ai, meu Deus. Muito lindo. Só baixem. Só baixem. Até saiba o meu PC. Uma mostra. Tenta. Tenta. Sonhar nunca desistir, entendeu? É muito lindo. Olha só. Tem mais construções aqui pra esse lado. Olha só. Tem essa aqui. E esse... Essa... Mais acabadinha, né? O que é bem legal. Combina com a estética da... Da... Da balada. Aliás, o legal que ele fez é uma balada acabada e outra mais chiquetosa, né? Então, tem pros dois tipos de sim. Eu sei que vocês vão pedir. Bru, da onde essa sim? Posta pra gente baixar. Gente, essa sim não é minha. Eu só dei umas editadinhas nela. Cabelo, roupa. Ela é da Miss Lollipop. Tá disponível lá no Patreon dela, tá? Qualquer coisa, eu comenta aqui. Pra dar aquela engajada no vídeo e eu mando o link, tá? Uma coisa que eu gostei é que eu sei que tem um lote que você não consegue colocar as coisas tão perto, né? E ficou bem natural até. Ele fez o possível, né? Eu acho que é esse lote aqui que você não consegue deixar perto da calçada, o que é bem irritante. E, cara, eu achei que ficou legal. Ficou natural. Não me incomoda tanto assim, sabe? Ela vai entrar aqui na casa e aí a gente já vai... Já vai ver como que é. Mas por fora tá maravilhosa. Seguindo toda a estética da cidade, casas mexicanas. Não deixaram entrar ou não, caramba? Deixaram. Olha, gente. Maravilhoso, né? Vou deixar meia parede, tá? Olha que lindo. Uh, decoradinho. Com pessoas no mundo. Muito legal. Incrível. Tudo lindo. Itens da expansão. E é isso. Testem, gente. Testem aí. Ai, Bru, não tenho tantas expansões. Será que vai dar testa? Não consigo responder perguntas tão difíceis. Aqui parece que tem bastante itens. É, jogo base e nova expansão, né? Então, testem, galera. Testem. Só testem. Não tem muito o que dizer. Não parece que tem muita... Muito mais itens. Mas não sei. Vejam aí. E o mundo lindo, né? Olha só isso aqui, gente. Eu acredito que tenha sido ele que colocou, né? Muito bonito. Fica mais cheio. Fica mais bonito. Eita, tem um urso triste aqui. Fica incrível. Fica incrível. Vamos ver se a gente encontra mais uma construção. Tem essa aqui. Cara, essa eu amei. Essa eu amei. Tá vendo que o lote vai até aqui? As pessoas estavam incomodadas, porque não vem até aqui. Mas eu acho que ele fez um bom trabalho. Não sei se foi ele que colocou essas gramas. Eu acredito que sim, porque tá bem mais cheio, mas ficou lindo. Olha só que traça. Ô, meu Deus. Eu moraria numa casa dessa tranquilamente. E você? Deve estar linda por dentro também, né? E aqui temos o parque que está divino. Gente, perfeito, né? Maravilhoso. Ele deu um upgrade aqui no parque, que tá bem legal. Pra você dar aquela sentadinha e lá embaixo, eu acredito que tem o bar, né? Acho que lá embaixo tem um bar. Vamos ver por onde que entra. Não sei direito. Não joguei, pra ser bem sincera. Não sei, gente. Tá? Desculpa. Agora vamos pra um apartamento, pra dar aquela olhadinha. Porque vimos bastante lotes comunitários. Vou mostrar rapidinho aqui, mas... Olha, gente. Tem muito lote comunitário nas coisas dele. Olha só. Esse aqui é lindo. Já mostrei várias vezes nesse save aqui. Aqui é outro mundo que eu sou completamente apaixonada. Aqui é lindo. Olha só. Tem um museu aqui. Tem um bar. Enfim. Perfeito. E o seu sim pode ficar transitando. Vamos voltar pra cidade de namorado. Olha, galera. Que é isso. É diferente o estilo. Eu não sei. Parece um pouco tradicional, mas também moderna, sabe? Olha. Mano. Não vou expulsar essas pessoas. É, eu vou morar aqui. Sai. Andar aqui. Olha isso daqui que ele fez, véi. Tá lindo. Esse telhado maravilhoso. Oh, gente. Que coisa mais linda. Acertei em vir nessa, né? Essa aqui tá linda, mas eu gosto mais da outra, ó. Vocês podem ver que é mais ou menos a mesma vibe. Um moderno mesmo, né? Mas essa daqui eu tô apaixonada. Gente, que é isso. E essas plantas aqui, acredito que ele que colocou, tá? Não tenho certeza, mas eu acredito que foi ele sim. Pra dar mais um... Sabe? Parece isso aqui. O negócio não tá tão vazio. Que ficou bem maneiro. Cara, tá lindo isso aqui. Ah, será que eu tenho que bater aqui? Como é uma penthouse, eu tenho que bater... Ai, que saco. E aí, onde que é? Será que é aqui embaixo? Ai, tem que registrar a entrada. Que chique. Não lembrava. Gente, quase nunca jogo. Pronto. Agora ela tá aqui em cima. Cozinha linda, né? Maravilhosa. Perfeita. Essas sombras aqui entrando. Maravilhoso. A sala. Linda. Vocês gostaram, gente? Olha o tamanho dessa TV. Caramba. Tá lindo, lindo. Ai, aqui é a entrada da casa, né? Ficou bem legal. Ai, o elevador. Aqui é um banheiro, né? Aqui é o quarto. Bem grande. Essa aqui simplesmente é a academia, galera. Que que é isso? Que coisa mais linda. Tá moderna. E combina super aqui. Vocês veem que é uma área mais realmente moderna mesmo. Não é tão tradicional igual onde a gente tava. Cara, isso aqui tá lindo. O parque provavelmente ali deu um up, né? Umas frouxinhas, um negocinho, uma mesinha, blá blá blá. Tá muito legal. Lindo. Ó, aqui um ponto de ônibus. Tá incrível. Agora vamos tentar achar a balada. Seja que Deus quiser, porque eu sou péssima em encontrar. Ah, a balada tá aqui do lado, gente. Linda também. Bem, como eu falei, aqui é um negócio mais chiquetoso. E o legal que ele colocou a boca, né? Que faz total sentido com a expansão, né? E não é acabado igual a outra e tal. Ai, por fora, assim. Tá lindo por dentro. Vocês confiam que tá lindo, né? Não precisa, ó. Nem... Como é que vocês sabem que vai estar? O Plum Bob Kingdom. Com certeza é um dos melhores criadores aí de The Sims Construtores. Pessoal, basicamente o vídeo é esse. Mostrando mais pra vocês as novidades. Pra quem não conhece esse save, só baixa, confia. Porque todos os mundos são magníficos e iguais. Como eu já mostrei pra vocês. Ó, um monte com o Moreb, que é uma coisa mais temática. Olha só, gente. Entendeu? Entendeu? Eu só confia, só baixa. Então, assim, vamos aproveitar enquanto a expansão nova não sai. E quando a expansão nova chegar, continuamos nesse save aqui, não é mesmo? E é isso, pessoal. Um beijão pra todo mundo que assistiu. Muito obrigada e tchau! 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 Obrigado.